Olha a da beira, a morena, se joga a morena Olha a família chegando Eu sou maranhense É do Maranhão Qual é a cidade, qual é a cidade? São Luís Qual o pai, qual o pai? Eu nasci do João Paulo João Paulo, São Luís Meu cunhado era Josias Medais E tem Gilberto Que também tem boca cheia de sois mesmo Gilberto, não tem sobrenome Gilberto, é o pessoal aí de São Luís da família Que tem radiola em São Luís Família Campos Família Campos Aqui no Rio de Janeiro, a família Campos está no Rio Ela representa direto do Maranhão Show Bonito Obrigado querida, tudo de bom